Olá, boa tarde pra você, agora 2 horas e 28 minutos, você acompanha a Tarde Universitária com um pouco de jornalismo e de informação pra você, porque eu tô ao vivo aqui nos estúdios da 100,7 FM com o vereador Meikilo, que encerra a presidência da Câmara, né, esse bienio. Meikilo, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, ouvinte da Universidade Universitária FM. Muito obrigado pela sua participação. Meikilo tá aqui pra gente fazer um balanço desses dois anos em que ele esteve à frente da presidência da Câmara, entendendo que hoje é o último dia, né, a última reunião, a última sessão ordinária da Câmara antes das férias. Por isso, Meikilo tá aqui pra gente bater um papo. Meikilo, pra começar, queria que você fizesse um balanço pessoal de como foi o seu trabalho à frente da mesa da Câmara nesses últimos dois anos. Olha, a verdade, o trabalho foi bom. No início houve uma resistênciazinha, porque eu já entrei com o foco de diminuir gasto. Mas, com o tempo, os colegas comungaram com isso. E, pra ser honesto, você só tem uma ideia, nos primeiros 32 dias eu consegui economizar 14 salários. Nos primeiros 32 dias meus, de presidente da Câmara de Viçosa. No fim desse tempo, a economia foi de mais de 3 milhões de reais, certo? Certo. A economia vai fechar agora, né, e devolvo um resto hoje, provavelmente, mais 500, 550 mil reais hoje. Tem mais um pouco pra entregar em Janemos. Eu que assino que a economia foi no meu mandato. Eu acredito que vira em torno de 3 milhões e 300 mil reais. Agora, o que foi economizado dentro da Câmara, dentro dos processos da Câmara, nesse tempo, pra poder chegar a esse valor de mais de 3 milhões de reais? A verdade é que a gente cortou gasto em várias áreas, entendeu? Alguma assessoria desnecessária que tinha. Parte de quem fazia a compra, eu procurei por ele mais ciente do que deveria ser comprado. Estava comprando, às vezes, coisa pra uso interno em excesso. Então, assim, a gente foi cortando esse tipo de gastos. E é possível que essa economia seja mantida agora, nesses próximos dois anos? A verdade, eu não posso afirmar isso. É possível, eu não posso afirmar se esse presidente vai manter, porque a Câmara tem o direito de gastar 100% do recurso dela. A lei fala isso. Entendeu? Mas, se ele estiver pensando, o atual presidente que vai assumir agora, em administrar da maneira que eu administrei, eu acho que vai ter economia. A mesma ou mais. A Câmara realizou também, nesses últimos anos, muitos projetos pra receber a comunidade, né? A gente fala da Escola do Legislativo, do Parlamento do Idoso. Você avalia como positivas essas ideias, essas iniciativas? Muito positivas. Principalmente o Parlamento do Idoso, onde ele interage de novo com a política, né? Então, assim, hoje nós temos reuniões, a última foi agora esse ano, e se Deus quiser, o próximo presidente vai continuar. Isso foi muito bom. Fora essas demandas, hoje no anexo nosso, além de funcionar a Escola Legislativa, o Parlamento do Idoso, nós temos um espaço em parceria com a Receita Federal, entendeu? Que temos que agradecer ao vereador Helder, evangelista, por ter nos ajudado nisso. Hoje nós também temos um atendimento da Receita Federal dentro do nosso anexo, onde funciona o Parlamento do Idoso, Escola Legislativa, onde esse ano, salvo engano, nós atendeu mais de 1.200 pessoas no total, em todas as áreas. Projetos de lei, meio quilo, vocês têm, ou uma quantidade, ou você aponta alguns que você lembra, que foram mais representativos para a demanda de Viçosa nesses últimos anos? Olha, projetos de lei teve vários, não tem como repassar isso agora, foram muitos projetos, graças a Deus. Foi mais de 2 mil ações diretas, entendeu? Da Câmara. Então, assim, inclusive hoje, na reunião, que é a última do ano, eu vou fazer uma prestação de conta e vai estar mais simplificado as ações da Câmara hoje. Um dos pontos polêmicos, né, ao longo desse tempo de Câmara, que ia para a votação, voltava para a Prefeitura, ia de novo, a questão do plano diretor, em que pé que parou? A verdade é que o plano diretor foi... vou falar dessa forma, depois eu explico por que ele voltou. O plano diretor foi em convênio, FUNAB, com alguns professores e município. Nós, vereadores, nós estávamos lá para votar o plano diretor, para ele julgar e votar. Quando nós olhamos, o plano diretor, salvo engano, foi, certo tempo ou tudo, ele não cumpria o mínimo que o Ministério da Cidade pedia. Inclusive, ele não afirmava sobre olhar a área de risco. Com isso, em uma conversa informal, eu chamei a assessoria da Câmara, nós procuramos para o motor de justiça de Vissós, expondo para ele o problema. Expondo que teve um pagamento para elaborar que plano nessa parceria entre FUNAB, Vissós e professores. Quando nós falamos isso, em uma conversa informal, ele falou, olha, é responsabilidade do município. Então, vocês têm que devolver o plano para o município, para ele fazer o compromisso que pede o Ministério da Cidade. Com isso, nós voltamos o plano para o prefeito, depois voltou para nós. Agora não tem tempo, abre mais. Só que o próximo presidente, acredito, assumindo, vai ter que voltar com o plano para o município. Porque a responsabilidade nossa é a votação dele. Ele não estava, falando mais, assim, com a palavra mais simples, ele não estava de acordo com o município que precisa que ele esteja. E aí, não tem como vocês votarem? Não tem como. Então, fica explicado. E a responsabilidade de corrigir isso é do município e da parceria que ele fez. Sim, não da Câmara. Por isso, a Câmara devolve para que sejam feitas as adequações. E a gente fala muito do plano diretor porque ele é importante para pensar no futuro de Vissosa, né? No crescimento de cidade a longo prazo. Então, fica explicado essas questões de por que que vai e volta e vai de novo. É meio que agora com a nova mesa diretora da Câmara, vereador Antônio Elias, presidente, Sávio, vice-presidente, Geraldão, primeiro secretário. Mas, independente dessa composição da mesa, a gente falar de uma política nacional que, óbvio, impacta também a vida de Vissosa, quais são as suas expectativas enquanto vereador do município de Vissosa para essas propostas de mudanças que podem ser ou não aplicadas por parte da política nacional. Quais são as suas expectativas enquanto vereador? Olha, para ser honesto, eu acredito que vai melhorar o país. Isso foi eu. Agora não estou te falando como vereador nem presidente da Câmara, que é dia 31, eu sou presidente. Eu acredito que o atual governo que ganhou, eu acredito que muda a história nossa para melhor. Isso é meu pensamento como cidadão. Agora, sobre Vissosa, nesse caso, eu vou te falar a verdade, Vissosa nem devia estar, com todo respeito à atual administração, passando a crise que ela falou que passou agora. O nosso orçamento para 2019, a 2019, é de mais de 222 milhões o orçamento bruto nosso. Teve uma questão debatida aí, falam-se que o governo de Minas, ele devia para Vissosa, em torno de 16 a 20 milhões, entendeu? Não está na justiça, tudo. Mas, um orçamento de 200 milhões, eu acho que qualquer município sobrevive com menos de 10%, respeito à atual administração. Mas, não teve planejamento, deu do início do ano para hoje. Porque a economia é planejada, não é feita de imediato. Para você ter uma ideia, na atual crise, a Câmara conseguiu economizar mais de 3 milhões, com um orçamento bruto de 2 anos, de mais ou menos 13 milhões, ela economizou mais de 3. Então, assim, eu acho que isso é planejamento. Você tem que se preparar para a crise, que o Brasil sempre está oscilando. E não saímos dela ainda, né? Não saímos mesmo. Ainda sem previsão, infelizmente, de uma saída. Então, apesar dessa questão financeira, fica o depósito de confiança, né? De votos para que tudo dê certo. Não, eu adoro minha cidade, gosto do meu país, espero que as coisas mudem, mudem para melhor, né? Estou acreditando no atual governo de Minas, no atual presidente da República. Eu penso que deve melhorar. Ainda mais que agora, vamos dizer assim, a justiça está sendo feita, vamos falar dessa forma, em todos os sentidos. Porque eu acho que o político corrupto, o lugar dele é na cadeia. Qualquer um, não importa partido, inclusive do meu partido, que é o PSDB. 2 horas e 37 minutos, meio quilo para a gente encerrar hoje, 6 horas. Tem a última reunião, a última sessão ordinária, antes da pausa para as férias. Com pautas polêmicas? Pautas polêmicas, isso fala, é os projetos de última hora, né? Mas, sei lá, vai ter um projeto lá de um empréstimo de 7 milhões de reais para fazer o georreferenciamento de Sosa. O município pede um empréstimo de 7 milhões para a Caixa Econômica. Federal para fazer o georreferenciamento. Esse georreferenciamento é útil para cálculo de PTU, por exemplo. PTU tudo, né? Tudo, sim. PTU, ISS, onde vai organizar. Sim, sim. Eu penso até que o empréstimo, de certa forma, ele vai ser bom para o município. Eu tenho medo da maneira que ele vai ser, vamos falar assim, gerenciado com quem for fazer, trabalhar nesse projeto. Meu medo é só esse, porque poucos valorizam o recurso público, o recurso que é seu, que é meu, que é do povo. E a outra pauta? A outra pauta, assim, pode ser mais específica, tipo, está extinguindo alguns cargos. Públicos? Públicos, para terceirização, vamos falar dessa forma. Mas, assim, eu acredito que nenhuma das duas pautas vão passar, não. Que nenhuma das duas possa ser aprovada. São pautas pesadas e a gente não está interagindo com elas sem precisar, apesar que eu só voto para desempatar. Eu voto nessas duas pautas para desempatar. E lembrando, ouvinte da 100,7 FM, que essa reunião, de logo mais às 6 horas, a TV Vissosa transmite ao vivo, a reunião completa, na íntegra, em que você que está ouvindo a gente pode assistir também e acompanhar a votação, a apreciação dos vereadores dessas duas pautas polêmicas e, claro, de toda a reunião da Câmara. E, por ser a última reunião da Câmara, a reprise dessa sessão acontece excepcionalmente na quarta-feira, amanhã, a partir de 3h30 da tarde. Então, a reunião, a reprise, que geralmente vai ao ar no sábado, a TV Vissosa antecipa para reprisar essa última reunião do ano, na quarta-feira, a partir das 3h30 da tarde. Qualquer dúvida, é só acessar as nossas redes sociais, que as informações estão lá. Meio que, em nome da Rádio Universitária, principalmente da TV Vissosa, agradeço esse mais um ano de parceria, em que a TV pôde cumprir esse papel público importante, de dar visibilidade para as ações da Câmara, com as transmissões ao vivo de todas as reuniões. Para a gente, é uma satisfação, é uma sensação de cumprir um dever público. Então, agradeço, em nome de toda a equipe, por mais um ano dessa parceria TV Vissosa, Câmara Municipal, e aqui na Rádio Universitária também, um espaço aberto. Felipe, eu que agradeço, em nome de todos os vereadores, em nome do Legislativo, eu que agradeço a TV Vissosa, a Universitária FM, a todos que trabalham, tanto na rádio como na TV, e dizer que, se depender de mim, como vereador hoje, não presidente, nós vamos continuar com essa parceria, se Deus quiser, por muito tempo. Também queria desejar um Feliz Natal para você, Felipe, e para todos os ouvintes e parceiros da rádio. Muito obrigado, a gente também deseja boas festas a todos os vereadores, na pessoa aqui do Meio Quilo que está ao vivo com a gente.